Bora mistura nossa! Sapode meu velho! Ô, porração! Tava no bar do Duté, tomando meu camparinho Comendo joelho de boi, sarapá, tego e fresquinho Tava tocando CD e eu dançando agarradinho Ai meu Deus, como é bom o forró e o escurinho A minha mulher chegou querendo me levar embora Ai meu Deus, como é ruim ser casado nessa hora Meu amor, deixa eu beber, tava fazendo nada Meu amor, deixa eu beber, eu quero é comer água Meu amor, deixa eu beber, só quero curtir um pouquinho Eu tomando esse camparinho, eu vou direto pro meu ninho Meu amor, deixa eu beber, tava fazendo nada Meu amor, deixa eu beber, eu quero é comer água Meu amor, deixa eu beber, só quero curtir um pouquinho Eu tomando esse camparinho, eu vou direto pro meu ninho Bora mistura! Isto é o nosso? Tava no bar do Duté, tomando meu camparinho Comendo joelho de boi, sarapá, tego e fresquinho Tava tocando CD e eu dançando agarradinho Ai meu Deus, como é bom o forró e o escurinho A minha mulher chegou, querendo me levar embora Ai meu Deus, como é ruim ser casado nessa hora Meu amor, deixa eu beber, tava fazendo nada Meu amor, deixa eu beber, eu quero é comer água Meu amor, deixa eu beber, só quero curtir um pouquinho Eu tomando esse camparinho, eu vou direto pro meu ninho Meu amor, deixa eu beber, tava fazendo nada Meu amor, deixa eu beber, eu quero é comer água Meu amor, deixa eu beber, só quero curtir um pouquinho Eu tomando esse camparinho, eu vou direto pro meu ninho Meu amor, deixa eu beber, tava fazendo nada Meu amor, deixa eu beber, eu quero é comer água Meu amor, deixa eu beber, só quero curtir um pouquinho Eu tomando esse camparinho, eu vou direto pro meu ninho Ô mulher, não tava fazendo nada Deixa eu beber Isso é mistura nossa Com porra, só mistura nossa é assim Jogando pra cima Vamos nessa Tá bonito Se tem dinheiro, o homem tem tudo na vida Se tem amor, não existe confusão Já na mulher, não se encontra defeito Mas o sujeito quer uma boa posição Homem safado, só vive no cabaré Mulher direita, vive cuidando do ar Quer ter um homem, tá coitando o vento Por um momento, sem dinheiro pra gastar Irei apertado, é desprezado, é debochado Por causa do carro novo Irei do que é importado Se tem dinheiro, o homem anda, ri da tua Bebe da boa e evita confusão Já abri-lei, não pensa direito Só quer dinheiro e um homem de carrão Homem safado, só vive no cabaré Faz o que quer e não existe solidão Quando o homem fica amorado É quando ele vai a pé ou de boscão Ele é verdade, desprezado, debochado Por causa do carro novo, aí no que é imartado Tá bonito! Tá bonito! Se tem dinheiro o homem tem tudo na vida Se tem amor não existe confusão Já na mulher não se encontra defeito Mas o sujeito tem uma boa posição Homem safado só vivo no cabaré Mulher direito ele me cuidando do lar Quer ver o homem tá posto no vento Por um momento sem dinheiro pra gastar Ele é apertado, é desprezado, é debochado Por causa do carro novo, é lugar importado Por causa do carro novo, é lugar importado Se tem dinheiro o homem anda em tatua Bebida boa e evita confusão Já na mulher não se encontra defeito Mas o sujeito quer uma boa posição Homem safado só vivo no cabaré Faz o que quer e não existe solidão Quer ver o homem ficar mal-humorado É quando ele anda pé ou de buscão Ele é apertado, é desprezado, é debochado Por causa do carro novo, é lugar importado Ele é apertado, é lugar importado Ele é apertado, é desprezado, é debochado Por causa do carro novo, é lugar importado Legal, isso é que é legal E vem chegando mais um sucesso pra você, por quê? Vai em casa, quem manda é a mulher Deixa ela mandar, vamos nessa Eu sou um homem de leite, trago todos com respeito e você sabe como é Trabalho a semana inteira, quando chega sexta-feira, valeu de mim quem quiser A mulher que é passeando, eu preciso descansar e não sou homem de briga Ela se ama e se pinta, isso é que com suas amigas eu não pego no seu pé Volta só no outro dia, sabe que eu não sou de briga e chega a hora que quer Ela tem que eu me levanto, vou dar banho nas crianças, eu tenho muito pra fazer Lavo louça e faxina, meu descansar se termina com ela vendo o bebê Lavo louça e passo roupa, arrumo roupa, manda roupa, quem manda é a mulher Lá em casa que manda é a mulher Lá em casa lavou louça, passo roupa, arrumo roupa, manda roupa, quem manda é a mulher Eu sou um homem direito, trabalho o mês inteiro pra hoje, vou pra comer Pra ela dou meu salário, me vou passando a mercade, já não sei o que fazer Vou na feira e do mercado, faço frango, coquinha, vou pra ela comer E quando ela levanta, a comida já tá pronta, não tem mais o que fazer Lavo louça e faxina, meu descansar se termina do jeito que ela quer Lavo louça e passo roupa, arrumo roupa, cada roupa, quem manda é a mulher Lá em casa que manda é a mulher Lavo louça e passo roupa, arrumo roupa, cada roupa, quem manda é a mulher Lá em casa que manda é a mulher Lá em casa lavou louça, passo roupa, arrumo roupa, cada roupa, cada roupa, cada jeito que ela quer Lá em casa que manda é a mulher Lá em casa quem manda é a mulher Lá em casa eu lavo o moço, passo o roubo Arrugou o guarda-roupa, o que manda é a mulher E vamos nessa! E vem chegando mais um sucesso! Vamos balançar! Precisa atenção, a menina é novinha É vitaminada, tá ficando brisidinha Se é leite no copo, a menina não pele Ela só pele na mamadeirinha Essa menina tá me deixando louco E aos poucos eu já sei o que ela quer Já decidi pra não ver ela chorar Vou ter que lhe dar na mamadeirinha Na mamadeirinha, na mamadeirinha Na mamadeirinha, na mamadeirinha Na mamadeirinha, na mamadeirinha Na mamadeirinha, na mamadeirinha Essa menina, ela não engana Ela não apanha, eu não bato nela Essa menina, ela é vengosa E quando ela chora, tu é chupetinha Ela reclama, fala que não quer Ela só quer na mamadeirinha Já decidi pra não ver ela chorar Vou ter que lhe dar na mamadeirinha Ma, 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 maê Na mamadeirinha, na mamadeirinha Mamá, 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 na mamadeirinha... Mamá, 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 eh! Mamá, mamadirinha, mamadirinha... Vamos dar isso, vamos dar isso! É! Forração misturosa! Preste atenção a menina é novinha É vitaminada, tá ficando grisidinha Se é leite no copo a menina não bebe Ela só bebe na mamadeirinha Essa menina tá me deixando louco E as poucas já sei o que ela quer Já decidi pra não ver ela chorar Vou ter que lutar na mamadeirinha Essa menina, ela não me engana Ela não apanha, eu não bato nela Essa menina, ela é vengosa E quando ela chora, tua chupetinha Ela reclama, fala que não quer Ela só quer na mamadeirinha Já decidi pra não ver ela chorar Vou ter que leitar na mamadeirinha Na mamadeirinha, na mamadeirinha Na mamadeirinha, na mamadeirinha Na mamadeirinha, na mamadeirinha Na mamadeirinha, na mamadeirinha Tá bonito, tá bonito É pra você curtir Se eu amanhecer no meio da gandaia Tô pagando, colado enrolado no rabo de saia Nem tô ligando, meu time saiu na primeira rodada Tão melhorando, dinheiro acabando e a vida apertada Vou me virando, ninguém tem nada com isso Vou cuidar da minha vida, largar do meu pé Ninguém tem nada com isso A vida é minha, eu faço o que eu quiser Ninguém tem nada com isso Vou cuidar da minha vida, largar do meu pé Ninguém tem nada com isso A vida é minha, eu faço o que eu quiser Eu pedindo um beijo, ela dando corrada Tá me falando que eu sou sem vergonha e não presto pra nada Mas tá me amando, se ela revolta me pôr fora de casa Eu tô vazando, mas se ela ligar eu respondo pra ela Eu tô voltando Ninguém tem nada com isso Vou cuidar da minha vida, largar do meu pé Ninguém tem nada com isso A vida é minha, eu faço o que eu quiser Ninguém tem nada com isso Vou cuidar da minha vida, largar do meu pé Ninguém tem nada com isso A vida é minha, eu faço o que eu quiser A vida é minha, eu faço o que eu quiser Isso é mistura nossa Se eu amanhecer no meio da gandaia Tô pagando, colado, enrolado no ramo de saia Nem tô ligando Meu time saiu na primeira rodada Tão melhorando Dinheiro acabando e a vida apertada Vou me virando Ninguém tem nada com isso Vou cuidar da minha vida, largar do meu pé Ninguém tem nada com isso A vida é minha, eu faço o que eu quiser Ninguém tem nada com isso Vou cuidar da minha vida, largar do meu pé Ninguém tem nada com isso A vida é minha, eu faço o que eu quiser Mistura nossa Eu pedindo beijo, ela dando porrada Tá me falando que eu sou sem vergonha E não presto pra nada Mas tá me amando Se ela rebota-me por fora de casa Eu tô vazando Mas se ela ligar, eu respondo pra ela Eu tô voltando Ninguém tem nada com isso Vou cuidar da minha vida, largar do meu pé Ninguém tem nada com isso A vida é minha, eu faço o que eu quiser Ninguém tem nada com isso Vou cuidar da minha vida, largar do meu pé Ninguém tem nada com isso A vida é minha, eu faço o que eu quiser Mistura nossa Eu acho que é bom Alô, coronel Ezequiel Rio Grande do Norte Minha terra querida Essa vai pra vocês Quero ver todo mundo balançando Com um forrozão mistura nossa Fiquei sabendo que lá no seu pai No fim de semana ocorreu com o meu Tãozuzuzum, tal, maio comentário E esse caso não foi o primeiro Eu não me meto em briga de casal Mas é verdade o que aconteceu Quando o marido chegou do trabalho Pegou a mulher no quarto e o couro comia E a mulher gritava E a mulher gemia Quanto mais ela gritava O couro comia E a mulher gritava É couro dentro do couro, é couro estigado de couro, é couro comendo couro E essa era vai o povo, é couro dentro do couro, é couro estigado de couro, é couro comendo couro É couro fazendo couro e vamos nessa, vamos nessa É pra balançar Fiquei sabendo que lá no seu pai, no fim de semana o couro comeu Tal zum zum zum, tal maio comentário, e esse caso não foi o primeiro Eu não me perdi em briga de casal, mas é verdade o que aconteceu Quando o marido chegou do trabalho, pegou a mulher no quarto e o couro comia E a mulher gritava, e a mulher gemia, quanto mais ela gritava o couro comia E a mulher gritava, e a mulher gemia, quanto mais ela gritava o povo dizia É couro dentro do couro, é couro estigando de couro, é couro comendo couro E essa era vai o povo, é couro dentro do couro, é couro comendo couro É couro fazendo couro, é couro dentro do couro, é couro estigando de couro E essa era vai o povo, é couro dentro do couro, é couro comendo couro É couro fazendo couro, é couro dentro do couro, é couro estigando de couro É coro comendo coro e essa era vai de povo É coro dentro do corpo, é coro estigando coro É coro comendo coro É coro fazendo coro Fui convidado pra ir dançar um forró Chegando lá o forreiro do cabaré Tinha mulher de todo jeito, todo nome Era tanto nome, eu só me lembro de Zabé Uma mulher com um metro e noventa Agora penso no tamanho da bagaceira Me agarrei, foi aquele rico lixo Quanto mais eu apertava, mais ela aumentava o grito E toma Zabé, e toma Zabé Tô comendo agora, pagando com jeque pré E toma Zabé, e toma Zabé Parei de comer em casa pra comer do cabaré E toma Zabé, e toma Zabé Tô comendo agora, pagando com jeque pré E toma Zabé, e toma Zabé Parei de comer em casa pra comer do cabaré Tô viciado, todo dia eu passo lá Só pra ouvir os gritos de Zabé Lá tem mulher que me abraça, me vejo lá Como tomou cerveja e pago com jeque pré Lá não tem hora, posso cheque a qualquer hora As mulheres que lá me adoram E quem é que não quer? Tô indo lá, do segundo, a segundo Tô virando é vagabundo e vou morar no cabaré E toma Zabé, e toma Zabé Tô comendo agora, pagando com jeque pré E toma Zabé, e toma Zabé Parei de comer em casa pra comer do cabaré E toma Zabé, e toma Zabé Tô comendo agora, pagando com jeque pré E toma Zabé, e toma Zabé Parei de comer em casa pra comer do cabaré E tá bonito, tá bonito Isso é forrozão mistura nossa São Paulo, 9 3 9 9 0 5 3 1 Fui convidado pra ir dançar um forró Chegando lá o forrera no cabaré Tinha mulher de todo jeito, todo nome Era todo nome, eu só me lembro de Itapé Uma mulher com 1 metro e 90 Agora penso da mãe da bagaceira Me agarrei, foi aquele rirboliz Quanto mais eu apertava, mais ela aumentava o grito Itapé, Itapé, Itapé Tô com medo agora, pagando com cheque pré Itapé, Itapé, Itapé Parei de comer em casa, pra comer do cabaré Itapé, Itapé, Itapé Tô com medo agora, pagando com cheque pré Itapé, Itapé, Itapé Parei de comer em casa, pra comer do cabaré Tô viciado, todo dia eu passo lá Só pra ouvir os gritos de Itapé Lá tem mulher que me abraça, me beija Lá como, tomo cerveja e pago com cheque pré Lá não tem hora, posso chegar a qualquer hora As mulher de lá me adora, e quem é quem não quer? Tô indo lá de segunda a segunda Tô virando até vagabundo e vou morar no cabaré Itapé, Itapé, Itapé Tô com medo agora, pagando com cheque pré Itapé, Itapé Parei de comer em casa, pra comer do cabaré Itapé, Itapé Itapé, Itapé Tô com medo agora, pagando com cheque pré Itapé, Itapé Itapé, Itapé Parei de comer em casa, pra comer do cabaré Eita bonita, bonita Vamos balançar Cidade grande é assim mesmo A minha vida é aquela correria Pois vem amanhã, chupia, eu levo a turma a trabalhar Saio de casa, pego um buso ou otato Se alguém fizer, eu falo, dá vontade de me gritar Chego na firma, cansado, tudo quebrado Se padrão me enche o saco, tem o que aguentar E desse jeito tô virando um estupido Se ninguém tem dó de mim, eu posso até estourar Na minha vida isso acontece todo dia E que eu mais queria, era poder gritar Tá todo mundo querendo desabafar Põe as mãos pra cima e vamos gritar Uh, 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 uh Que tá apaixonado, dá um frita aí Uh, 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 uh Isso aqui tá bom demais, então vamos repetir Uh, 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 uh Que tá apaixonado, dá um frita aí Uh, 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 uh Isso aqui tá bom demais, então vamos repetir Vamos nessa, preto maia Eita Isso aqui é legal A minha vida é aquela correria Pois vem, amanhã subi, eu levanto pra trabalhar Saio de casa, pego um buso ou otato Se alguém fizer, eu falo, dá vontade de me gritar Checo na firma, cansado, todo quebrado Se o patrão me enche o saco, tenho que aguentar E desse jeito tô virando um estupido Se ninguém tem dó de mim, eu posso até estourar Na minha vida isso acontece todo dia E que eu mais queria, era poder gritar Tá todo mundo querendo desabafar Põe as mãos pra cima e vamos gritar Uh, 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 uh Quem tá apaixonado, dá um frita aí Uh, uh, uh Isso aqui tá bom demais, então vamos repetir Uh, 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 uh Quem tá apaixonado, dá um frita aí Uh, 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 uh Isso aqui tá bom demais, então vamos repetir Uh, 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 uh Quem tá apaixonado, dá um frita aí Uh, 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 uh Isso aqui tá bom demais, então vamos repetir E vamos nessa, vamos nessa Uh, 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 uh Tchau, 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 tchau Obrigado.